Você assim me humilha? Você me maltrata toda noite? E quer saber de uma coisa, Tião? Um dia que eu resolvi destruir você, eu faço isso sozinha, sem a ajuda de ninguém. Como você fez com a Beth? Cala a boca! Cara, Tião! Eu já te falei, meu irmão, que eu não quero ouvir esse tom de voz, tá bom? Vamos moderar esse ódio?